eu vou mais bonito, lá vai você está ouvindo De Repente com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Ao vivo pra todo Maranhão, programa De Repente, boa noite você Caxias, São Luiz do Maranhão, cidade de Imperatriz. Seguinte, ó. Instagram tá fora do ar, você sabe que essa parada de print agora tá dando problema, então vamos ouvir o rádio que é algo que não não cria confusões pra sua vida nesse momento. Seguinte, são dez horas e quatorze minutos, eu tô aqui com ah, esta lindeza, esta fofura, esta musicista, cantora, professora, enfim, voz linda, Carol Cunha, boa noite, obrigado por ter vindo de repente. Oi Danilo, bom demais estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Você fala tão mansinho, Carol. É cara, eu tava lembrando, já que a gente tá nessas histórias loucas de política e tal, não tem nada a ver com você, lógico, mas senador Magno Malta fez um poche, você cantando o hino nacional, porque ele vindo na velha, não era? É, a gente gravou em dois mil e dez, na época que eu tinha dupla com a minha irmã, Carol e Ana Tereza, e foi uma surpresa pra mim ver a postagem dele, bombou, né? Bombou. Do nada o senador postando o hino nacional. Do nada, e não só ele, vários políticos, no Facebook também tem muitas visualizações de uma outra, um outro político aí que eu não lembro nem o nome agora, mas bombou mesmo. A gente tocando o hino nacional brasileiro. E o Magno que é metido a cantor que canta mal demais, ele viu, disse ó, essa aqui canta bem, vou postar. Mas ó, Carolzinha, é, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá lançando, né, um EP. Não, esse aí é um CD. Não, sei, eu tô falando da música, o single. Ah, o single. Certo. A que eu vim te mostrar hoje aqui é você vai lembrar de mim, que eu tive a surpresa de ter mais de, já tenho mais de quarenta mil visualizações. Pô, que legal. Das minhas músicas no palco MP3. Mas surpresa, porque essa música é boa, vai ser bem escutada. Eu postei despretensiosamente no palco MP3 e fizeram uma matéria comigo e a música foi pra cima lá nas visualizações, nas audições e eu já vou gravar na semana que vem o clipe dessa música, você vai lembrar de mim, essa música é de Selma Delago, composição dela, que me deu a honra de gravar e eu muito feliz. Já esteve, foi classificada no ano passado para o Festival Nacional da Canção. Maior Festival de Música do Brasil, 48º Festival Nacional da Canção. Ela esteve lá entre as vinte, as vinte músicas selecionadas não é isso? Peraí, tô confusa. Não são vinte músicas. Tá no meio da história. Peraí, peraí, tô confusa, porque o festival é tão grande, ele acontece em seis cidades ao mesmo tempo. Sem músicas selecionadas, mais de duas mil inscrições. Muita de tal. É, muito festival. Agora tá, mas Carol, a música, pelo título, pelo que eu escutei, romântica, harmoniosa e tal. Você acha que tem espaço pra isso no mercado? Olha, eu acho que sim, né? O amor tá no ar sempre, né? Nem sempre, Carol. De vez em quando, entendeu? Gente, mas tem muita gente que ama por aí, tem muita gente feliz. Essa música, você vai lembrar de mim, na verdade, é uma história assim, como se eu tivesse dando a volta por cima numa determinada situação de relacionamento que não deu certo, aí por isso eu digo, você vai lembrar de mim, mesmo que você não queira, você vai lembrar de mim no silêncio na zoeira, você vai lembrar de mim e eu sem tempo pra você vou dizer, esqueça. Na zoeira, Carol? Como é que é na zoeira? Eu sei que o que compôs foi a Selma, mas... No samba, né? No samba, com certeza. A minha zoeira é um samba. Mas aí, apesar desse seu roxinho, mas pô, tem uma estrada de música, pô, de décadas, né? Você começou com qual idade, hein, Carol? Sim, eu come... A música começou na minha vida a partir dos doze anos, onde eu decidi começar a estudar violão, entrei no coral São João, fiz teste, fiquei um pouco no coral São Joãozinho, depois pro coral Amor e Vida, fiquei um bom tempo lá, eu e minha irmã, depois tivemos dois grupos de samba, depois tivemos a dupla Carol e Ana Tereza, depois a dupla se desfez e eu estou há seis anos como carreira solo Carol Cunha. Mas deixa eu te perguntar, Carol, você também lida muito? E aí já são mais de vinte anos, com certeza. Não precisava das décadas, né? Do ábaco. Mas, ó, você lida com a parte técnica da música também, da parte do estudo, enfim, vocal e tal. Você acha que necessariamente a pessoa precisa cantar bem pra fazer música boa? Pra ser compositor? Não, pra cantar. Necessariamente precisa cantar bem pra você cantar uma música boa? Não tô falando de sucesso, eu tô falando de fazer algo que te comove, mesmo sendo... Vou dar um exemplo, os cantadores de boi. Sim. A galera não tem técnica nenhuma, é uma coisa intuitiva que eles fazem. Sim. Às vezes sai desafinado, mas a pessoa ali passa ou acha bonito e tal. Eu costumo dizer que você tem que primeiramente emocionar. Hum. A afinação é importante, sim, a técnica é importante, sim, mas os nossos cantadores de boi, eles emocionam. Sim. Emocionam muito. Não, você tem um exemplo. É um exemplo, eles emocionam muito, mas eu acho muito importante você buscar o estudo, buscar um professor de canto, um fonoaudiólogo e criar meios pra você desempenhar um bom canto. Mas, por exemplo, alguém que sem talento, com técnica, consegue desenvolver algo bom? Sem talento? Mas com técnica. Eu acho que se você não tiver o talento, mas você tiver a força de vontade, você até supera quem tem um talento. Porque o estudo faz você chegar longe. Mas o nome disso é injustiça, né? Não é não? Porque às vezes até quem tem um talento, Danilo, ele fica meio preguiçoso, entendeu? Ele se confia muito no talento. Às vezes quem não tem tanto talento, mas ele tem um empenho, ele tem a vontade, ele tem o estudo, ele vai numa aula de canto, ele procura um fonoaudiólogo, ele estuda técnica vocal, postura, ele vai superando aquele que tem um talento, mas fica parado em casa, dormindo. Então vamos superar a parte da palestra? Carol, e na tua família, como é que é a composição genealógica? Tem muito artista, tem galera envolvida com a literatura, enfim? Sim, Danilo, eu sou numa família de poetas, de artistas, a minha mãe é compositora, minha tia Wanda Cunha, meu avô Carlos Cunha, poeta maranhense. Então eu cresci, ouvindo música, ouvindo poesia, a minha primeira composição acho que eu fiz aos 12 anos de idade, amanhecia, a mamãe tava cantando, tocando. Como, falava de que essa música? Romance. Ah, mas não era. Deixa ele chegar na puberdade, menina. Hein? Aí papai fala, minha filha, você tem que compor, não basta só cantar, tem que compor, aí eu tá certo, vamos lá. Mas ele não crespou não, quando violeta? Não, não, papai sempre apoiou muito a gente, entrava na onda, entendeu? Aí brincava de fazer entrevista com a gente, era, papai sempre foi muito lúdico. Mente aberta, galera, mente aberta. Mente aberta, mente aberta. Entendi. E outra coisa, Carol, você acha que o nível de composições atualmente, por exemplo, do seu mercado, do seu circuito, né? Porque atualmente tá muito fácil você trocar letras, sei lá, os caras da cena do Brasil inteiro ficam mandando e-mail, fica até saindo, ah, grava minha música e tal, como é que chegam os processos pra você, enfim, como é que você escolhe as composições que você grava? Olha, eu recebo alguns convites de compositores do Brasil inteiro, na verdade, pra interpretar músicas, mas atualmente eu tô gravando mais composições minhas, da minha tia Wanda Cunha, da minha mãe e de Selma Delago, que eu tenho uma parceria muito grande. O da mãe tem que dar problema, né? Direito autoral não rola aí nessa história, né? Eu tenho uma parceria muito grande com Selma e, inclusive, o meu último CD é um CD meu e dela, que é Carol Cunha do Etos, onde eu interpreto só músicas dela. Esse CD que eu trouxe hoje aí pra ti de presente, pra tu já botar no teu carro. Ah, claro, com certeza. Ou então, tu pode me acessar nas plataformas digitais, tá bom? E do Etos é um presente na minha vida, que eu que eu interpretei com vários artistas, os quais eu sou fã, como César Nascimento, Djalma Chaves, Fernando de Carvalho, Djam Brito, Pepe Júnior, Gabriel Meloni, Serrinha, Tom Kleber, Tom Kleber, que me deu o prazer de cantar duas músicas comigo nesse CD, que é uma música minha, Dói, que entrou como faixa bônus e uma música de Selma também. Ele já tava com luzes na cabeça? Sempre, né? Então tá sempre, tá sempre lindão. Ah, esse caba de São João dos Patos. Mas, Carol, então, o seguinte, quantos trabalhos seus já solo? Solo? Olha, singles, tem vários. Eu trouxe até uns pra cantar aqui pra ti, tem duetos, tem o CD Carol Cunha, que não tá, eu nunca lancei a parte física, mas ele já tá nas plataformas digitais. Massa, já tem pra dar um hoje. Então vamos tocar um aí? Fica à vontade, Carol. Vamos, tu vai botar, você vai lembrar de mim? Ah, vou botar no play. Eu posso tocar, mas eu queria ouvir algo. Ah, tá bom. Já que você já pagou, já que tem a gasolina já do músico. Já dá pra pegar o violão dele aí, Danilo? Dá, só puxar o microfone mais perto. Tudo bom? Boa noite, cara, e aí? Hoje eu tô com o Hugo aqui me acompanhando no violão, maravilhoso, grande músico. Além de feliz, composição Selma Delago, que tem um clipe meu no YouTube, gente, tem acesso em Além de Feliz, curta, se inscreva no canal. Vamos lá. Além de feliz, você me faz sentir meu coração descompassado, batendo acelerado e só eu sei o porquê. É amor tudo que eu sinto por você Vivendo esse amor eu tenho paz Vontade de sorrir o tempo inteiro Certeza que você nasceu só para mim História de amor que não tem fim Nos teus braços Eu sinto que esse amor é para sempre Porque bem lá no fundo é diferente Tem uma força que eu não sei como explicar No teu abraço Eu sinto que esse amor Veio pra ficar Eu digo que te amo só com meu olhar Só correnteza No teu mar vou desagar Além de feliz Ah, que lindo, que inspirador. Uma pena que isso não existe, mas a música é linda Existe sim, eu acho assim que tá com algum problema, entendeu? Que fizeram contigo, Danilo Dia de Santo Antônio Que fizeram contigo Mas quem compôs, Carol, essa música? Selma Delada E também tá no Spotify Tá no Spotify e tem um clipe lindo dessa música, gente, acessem Vamos chegar aí aos mil seguidores aí nesse YouTube, minha gente Esse foi o último lançamento? Não, não, o último foi Chuva de Estrelinhas e Eterno Carnaval Que eu também trouxe pra ti Legal, legal Tu quer ouvir? Quero, se você quiser Então vamos fazer Eterno Carnaval Meus últimos dois clipes foram Chuva de Estrelinhas e Eterno Carnaval Que também são composições de Selma Tem uma música igual a essa com o título do Raul Seja Também muito linda e tal, que fala dessa época É do disco de 78, se não me engano Eterno Carnaval Se você correr eu vou te alcançar E a gente vai rolar na areia Se aquecer no sol, se jogar no mar Chuva de carinho Pela vida inteira E viver depois do sol Lá distante no infinito Esse amor que é tão bonito Especial, não tem igual É amor que já deu certo Não desgruda sempre perto Eterno Carnaval É o olhar que me responde É a mão que acaricia A paz que contagia E me faz acreditar Que apesar de imperfeitos O amor não vê defeitos Ele vem sem explicar Eterno Carnaval Ah, que lindo Mas é um sambinha ou o que? É um... É uma canção É uma canção Uma canção Uma canção assim Ritmada, né? Arranjo de Eziel Bives Quem quiser ouvir, gente Tá no palco MP3 Eziel Bives que é meu produtor musical Saquei Mas isso é muito exigente, Carol? Tipo assim Que você faz muita apresentação Tipo em público e tal E aí só uma coisa que geralmente Cada um tem tipo uma forma própria e tal Como é que você faz nessa hora? Desse tipo de banda Escolher músico, de afinação e tal Eu sou bem tranquila Eu já tenho uns músicos Que são já bem próximos Que a gente já trabalha junto há algum tempo Eu sou bem tranquila Eu deixo bem tranquila Eu só boto a responsabilidade em cima do meu produtor Olha, gente Ele é o maestro, tá? E tudo corre muito bem Não é, Hugo? Funciona Qualquer problema Você passa o esporro pra outra pessoa? Não, não A gente se dá super bem A gente não briga É tudo tranquilo Não, mas músico dá trabalho Atrasa Olha, os meus não Os meus são os meus Não? Não são pontuais, Hugo É concursado todo mundo e a galera? É porque tu tem que entender o lance, ó Tu faz um cafezinho com bolo Antes do ensaio Eles já sabem que vai ter um cafezinho com bolo Chega no horário Tenho certeza que é café e bolo? Quer dizer que você serve? Que essa galera não curte muito isso, né? Mas tudo bem Os meus músicos são bem comportados Ok Entendi E essa época, Carol? Como é que você vê? Enfim Essa época agora de junho e tal Essa efervescência Eu não tenho escutado tanta coisa nova Referente à música de São João A coisa junina Tanto de quadrilha Quanto das brincadeiras e tal Enfim Eu tô errado Ou você percebe a mesma coisa? Eu acho que a gente tem muito artista, Danilo E tem muita coisa nova, sim Mas o mercado é muito fechado As rádios ainda são muito fechadas Entendeu? A culpa é nossa? Olha, eu não sei Vamos pensar nisso aí Tá ouvindo aí, tu fusona? A culpa é sua Que a cultura do Maranhão não tá renovando Não, não é isso Apesar da internet Que bom que existe a internet Hoje em dia Que existem vários artistas E as pessoas lançam E tão gravando E hoje tá mais barato, né, Hugo? Tá bem acessível Entrar no estúdio Tá mais acessível Produzir, né? Eu acredito Eu todo tempo Eu tô em estúdio gravando Entendeu? Eu não consigo guardar uma música na gaveta Eu lanço Chega As pessoas não conseguem nem entender Peraí, mas essa é nova? Não É aquela? Não Já é outra, entendeu? Eu sou muito ansiosa Então eu tô em constante produção Qual é teu signo? Virgem Eu tô em constante produção Tô sempre em estúdio Tô gravando Aí fiz uma música Selma fez uma música Vamos gravar Aí grava Aí já quero fazer um clipe Então pelo menos o meu trabalho Tá sempre andando Você vai lembrar de mim É uma música que Semana que vem eu já tô gravando um clipe E tipo, você quer que termine ontem, né? Eu sou um pouco ansiosa Mas a idade vai fazendo a gente ter Ter mais paciência, né? Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Eu imagino Eu imagino, Peraí Mas vamos lá Porque no seu circuito Tem sim muita produção Sim Tem sim muita produção Tem uma cena que tá aí explodindo Tem uma galera nova Que tá gravando bastante Sim, tem muitos artistas trabalhando Independentes Independentes de gravadora Vai lá, junta o seu dinheirinho Tem gente que faz umas cotas na internet, né, Hugo? E consegue lançar Tem muito artista aqui em São Luís mesmo Toda hora eu me surpreendo Como uma pessoa nova, entendeu? E eu acho isso legal A cultura, ela tem que estar Tem que estar nesse caldeirão É importante aparecer gente nova Artistas novos Isso faz com que a nossa música Fique sempre no alto, viva E pra você, Carol A música tem virado um arquivo Você vem aqui e tá lançando agora Mas você tá lançando um link Você não tá lançando mais um trabalho Um lançamento, entre aspas, enfim Eu não tô falando com saudosismo Mas existia um trabalho maior em cima disso Quando você lança Faz um upload É diferente o processo de você, né Ter a expectativa de uma mídia física Você vê alguma diferença ou não? Olha É claro que eu tenho um carinho muito grande pelo CD Assim como eu tinha pelo LP Mas a gente tem que entrar na onda da mudança A gente também não pode ficar com aquele saudosismo E criar uma barreira em relação a isso A gente tem que aproveitar as oportunidades A rapidez que um link traz pra gente Como é bom hoje poder postar uma música E saber que minha tia lá em Portugal vai ouvir minha música Minha avó lá em Goiânia pode ouvir minha música Mas elas não vão dar um centavo por isso pra você É, mas a gente ganha direito autoral sim A gente ganha nas plataformas digitais Se você fizer o cadastro direitinho lá É Com certeza Você tem que estar registrado Eu sou da Amar Então você ganha o seu direito autoral Mas não poste de qualquer forma Mas é porque você bate o pé, não é? Bote o ISRC lá Vai atrás de Márcia na Amar Entendeu? Faça as coisas direitinho O que é ISRC? Explica aí Pro músico amador É um código gerado pra tua música Que vai valer pro mundo todo Aonde tocar Cada faixa tem um código próprio? Cada faixa tem um código próprio Entendeu? Então é isso Eu acho que você tem que procurar registrar suas músicas É claro que na ansiedade Às vezes a gente sai cantando sem registrar Mas vai lá Vai lá onde Márcia na Amar Quem não souber, gente Me procure no Instagram Que eu passo o contato dela, tá bom? E ela vai ajudar vocês a registrarem As músicas de vocês com segurança Você vai ganhar pouco Mas vai ganhar É porque artista não tem muito essa preocupação burocrática Entendeu? É, mas eu acho que hoje em dia Os artistas já estão pensando até diferente, né? Tem a fome? Será que é necessidade que tá chegando? Eu acho que Pelo menos eu sou muito Não tenho nada nisso Sempre fui E eu também Virgiriana Eu que faço a manutenção do meu site Eu que posto as minhas músicas nas plataformas digitais Então eu tenho muito cuidado com isso Porque a música é um bem precioso meu Não só a minha Mas assim eu vejo a música da minha mãe A música da minha tia Preocupo se tá registrada A música de Selma Corra atrás Aí o meu músico não tá registrado O meu produtor É o Gesiel Tem que te registrar, Gesiel Cobro dele Porque é importante Porque ele vai receber Pode até não ser agora Mas futuramente vai cair É uma sindicalista da música, né não? Mas enfim, Carol Cunha tá aqui E Carol, você quer cantar mais alguma coisa? Eu queria que tu botasse a música Você vai lembrar de mim Ah, então vamos colocar, claro Com o maior prazer do mundo Então Carol Cunha tá aqui No programa de repente Atenção Vai lá Procura Carol Cunha nas redes sociais Que lá estão todos os dentes Isso, você vai lembrar de mim Certo Então, diz a lista das músicas Você quer que o povo escute mesmo Pra dar vírus Meus amores É... Vai lá em Carol Cunha no YouTube Bota Carol Cunha Clipes Escolha o que você quiser lá E se inscreva no canal Porque tem muita coisa Pra vocês assistirem E a música você vai lembrar de mim Tá... Me surpreendeu Mais de 14 mil visualizações Só nela No palco MP3 E no geral 40 mil visualizações Mais de 40 mil visualizações Tô muito feliz Maravilha Então, Carolzinho Então, vamos repetir Os endereços Pras pessoas terem acesso Meu Instagram, gente Carol Cunha Underline Oficial E no YouTube Pra você me achar rápido Porque tem várias Carol Cunhas Por lá Você bota Carol Cunha Clipes Aí vai vir lá Uma playlist minha E você vai me achar bem rápido Perfeitamente E a apresentação Tem alguma prevista e tal? Aprei meu site também www.carolcunha.org Nesse site Tá tudo Org? .org? .org Porque o .com Era .com Depois mudou pra .org Mas você é uma instituição também Merece o .org Foi uma complicação Mas eu ainda tenho vontade De voltar pro .com Mas isso é um outro assunto É uma outra pauta Então nesse site Tá tudo lá Tem todos os links Nas minhas redes sociais É uma fundação Que você abriu Mas tá Tem alguma apresentação prevista? Público? Enfim Olha Teria na Esquina da Arte Mas foi adiado em virtude das chuvas Esquina da Arte Que é um projeto lindo Que eu sempre faço shows lá Onde tem artesanato Música Teatro Poesia Encabeçado por Liana Piosk Selma Selma Eu Thaís Também Márcia A gente faz parte da produção musical Minha mãe também Que é cantora Tá sempre cantando Ana Tereza Que é minha irmã Minha tia Vanda Cunha Tá sempre lá declamando Então é um caldeirão de cultura Infelizmente Por conta das chuvas Como seria lá em frente A casa de Amit Na Península E é aberto Tivemos que cancelar Mas fizemos recentemente Um show Não foi Hugo Que foi lindo Um show junino Intitulado Você vai lembrar de mim Foi uma energia muito boa Lá no Coajap Então atenção Vamos tocar música Carolzinho Muito obrigado pela sua presença Parabéns pelo trabalho Espero que consiga Todos os views que você quer Bom demais estar aqui Viu Obrigada pelo convite Gentileza sua Então vamos ouvir Carol Cunha Você vai lembrar de mim Na programação da Difusora FM Atenção Ouça aqui Mas ouça também Lá nas plataformas digitais Vamos ouvir Você vai lembrar de mim